E aí galera, vou gravar o finalzinho de uma partida de Luker aqui, ó. Operation Luker, server hardcore, 64 play. Aqui, se você matar 5, você já é quicado automático do servidor e tem que voltar com o frag zerado. E aí E aí E aí E aí E aí Cuidado, bomba! Aqui o kit médico. E aí 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 E aí